Vincent Bar, nascido como Vincent Schottenbach, nasceu em Baden-Benvin, aproximadamente uns 40 quilômetros ao sul de Viena, em 24 de março de 1890. Aos 7 anos, Vincent e seus dois irmãos receberam três clarintes em Mibemont. Vincent, também conhecido como Vince, gostou imediatamente. Nesse período, o pai de Vincent morreu em um acidente de bicicleta. Mesmo que o padrasto não gostasse muito da ideia de se tornar um músico profissional, Bar guardou o dinheiro e comprou um trompete usado, e começou a ter aulas com George Steinwegian, primeiro trompete da Viena Talk Council Orchestra. Ele tinha muito talento e rapidamente desenvolveu habilidades consideráveis no trompete. Por insistência do padrasto, foi estudar engenharia mecânica, tendo se informado em 1911. Depois de formado, foi trabalhar numa fábrica de elevadores. Além de seu trabalho na fábrica durante o dia, Bar estava tocando de três a quatro vezes por semana em clubs em Viena. Durante uma dessas gigs, um diretor de uma casa de ópera inglesa ofereceu a ele um contrato para uma turnê que pagaria muito mais do que seu trabalho como engenheiro. Bar aceitou o contrato, pediu demissão do trabalho e fez uma turnê pela Europa tocando trompete. Em 1914, Bar estava tocando na Inglaterra, quando iniciou a Primeira Guerra Mundial. Temendo pela sua segurança e não querendo ser preso, Bar fingiu ser um cidadão sueco e embarcou no Lusitânico, destino a Nova Iorque. Bar tinha apenas cinco dólares quando chegou em Nova Iorque, mas suas habilidades musicais logo lhe ajudaram a encontrar trabalho. Primeiro com a Oscar-Hemminstein Lexington Opera e depois com o primeiro trompete da Boston Symphony Orchestra. Bar também foi contratado para tocar o primeiro trompete com o Judge Levy Ballet Orchestra no Metropolitan Opera. Durante os anos seguintes, Bar ficou ocupado tocando, gravando, compondo e até escrever um pequeno panfleto que se tornaria a arte de tocar trompete. Em 1917, quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, Bar foi convocado para o Exército. Lá ele tinha muito tempo livre, que aproveitava para experimentar a construção e aperfeiçoamento de bocais. Depois de cumprir o dever, Bar retornou e continuou sua carreira em Nova Iorque. Um ano antes, em uma turnê em Pittsburgh, um luthier danificou acidentalmente o seu bocal favorito ao remover uma amassada. Bar passou os próximos 12 meses tentando arrumar o bocal sozinho. Foi nesse período que sua experiência como engenheiro mecânico ajudou-o a entender a relação entre profundidade do copo, tamanho do diâmetro, tamanho da garganta e backboard. Ele finalmente convenceu os diretores da loja da Selmer a deixá-lo usar o torno e então ele começou a fazer bocais. Um de seus bocais lhe permitiu aumentar a extensão em uma quinta. Quando outros trompetistas ouviram Bar tocando até um Fá-5, imediatamente quiseram ter um bocal Bar. Em 1919, Bar alugou um pequeno espaço na Rua 85, comprou um torno por 300 dólares e começou a fazer um bocal por dia entre seus concertos. Sua inovação mais importante foi desenvolver uma série completa de bocais baseados em uma numeração lógica de tamanhos de copo e garganta. No passado, era uma prática comum comercializar bocais com o nome de um artista. O sistema de numeração de Bar desmistificou assim a seleção de bocais. Esse sistema ainda é usado hoje em modelos populares como o 7C e o 3C. Depois que o Bar vendeu seus bocais para todos os conhecidos, a demanda diminuiu rapidamente. Mal conseguindo pagar o aluguel, ele colocou um anúncio na Metronomy, a principal revista de música da época, com o título Como se tornar um mago no cornet sem praticar. Isso fez com que Bar iniciasse mais uma vez uma onda de pedido de seus bocais. Conseguiu agora contratar dois trabalhadores adicionais para ajudar a expandir a produção. Nesse momento, ele se aposentou da carreira como músico para se dedicar totalmente ao novo negócio. Em 1922, Bar mudou-se para a terceira fábrica e iniciou a produção dos trompetes. A maioria dos trompetes atuais são afinados em si bemol, mas grande parte da literatura erudita foi originalmente escrita para trompetes em dó ou ré. Então Bar começou a construir esses instrumentos menos utilizados e logo sua pequena fábrica se tornou um paraíso para os músicos que precisavam de instrumentos para necessidades especiais. Para os músicos que só precisavam de um desses instrumentos uma ou duas vezes por ano e não tinham dinheiro para comprá-lo, ele desenvolveu um programa especial de aluguel. A partir de então, ele gradualmente expandiu seu programa de trompete para uma série completa. Em 1928, ele começou a construir trombones. Depois que vários músicos chamaram seus instrumentos de registrar de vários os trompetes, ele teve a visão de registrar de vários como marca para si mesmo, que ainda é válido até hoje. Ele também criou o slogan, quando você vai para a Bar, você segue em frente. Com agora quatro instalações em Nova York, Bar transferiu sua produção para uma fábrica recém construída em Monte Vernon, em 1953. Naquela época, era uma das fábricas mais modernas e mais bem equipadas para instrumentos de sopro e bocais nos Estados Unidos. Os instrumentos que foram feitos nessa fábrica são lendários pelo seu som incrível e ainda são procurados por profissionais e amadores. No pico da produção, Bar empregava 35 trabalhadores. A maioria dos instrumentos foi feita sob encomenda. Na década de 60, Vincent Bar começou a pensar em sua aposentadoria. Sua audição começou a piorar e o estresse diário do negócio começou a desgastá-lo. Como não tinha herdeiro para dar continuidade ao negócio, colocou a empresa à venda em 1961, aos 71 anos de idade. Segundo relatos da Selmer Company, eles não ofereceram a maior oferta, mas Bar sentiu que era ali que seu legado seria melhor guardado. Antes da aquisição da Bar, Selmer era principalmente um fabricante de instrumentos de madeira. Henry e Alexander Selmer eram clarinetistas talentosos e começaram a fabricar clarinetes e boquilhas na França em 1885. Em 1905, Alexander Selmer foi o primeiro clarinetista da Orquestra Filarmônica de Nova York. Depois de emigrar para os Estados Unidos, abriu um escritório em Nova York para distribuir os instrumentos de seu irmão da França. Quando regressou a Paris em 1910, obteve os direitos de distribuição dos produtos Selmer dos Estados Unidos e George Bundy os direitos da marca Selmer, fundando assim a The Selmer Company. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto